Teve clipe produzido pela Web TV Agendão, hoje com mais de 35 mil visualizações no YouTube. Hoje faz carreira solo e com o CD gravado vem cantar músicas autorais de seu novo trabalho. Vamos receber com muito entusiasmo o cantor camarense Edson Solo do Breguidão! Virando pra girando, eu aqui perdendo tempo Já cheguei no meu mito, se não mudo essa postura vai acabar me perdendo E já tá pronta a minha mala, eu não tô levando nada, nada que é seu, nada que me dê Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pega minhas coisas E sumo, eu sumo Decida aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Não sei se vem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vem de remédio pra saudade Decida aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Não sei se vem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vem de remédio pra saudade Hoje tá girando, tá girando, tá girando Eu aqui perdendo tempo Já cheguei no meu mito, se não mudo essa postura vai acabar me perdendo Já tá pronta a minha mala, eu não tô levando nada, nada que é seu, nada que me dê Eu não vou te esquecer em questão de segundos Mas pra facilitar, pega minhas coisas E sumo, eu sumo Decida aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Não sei se vem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vem de remédio pra saudade Decida aí, enquanto eu vou dar uma volta na cidade Não sei se vem pra depois não se arrepender No supermercado não vai me encontrar Na farmácia não vem de remédio pra saudade E hoje tá girando, tá girando, tá girando Eu aqui perdendo tempo E aí, paixão! Prazer em vez de estar aqui de volta na nossa cidade, né? Rio Grande do Norte A gente tá uma voltinha, mas volta, né? Retorna de novo, né? Com certeza! Seja bem-vindo! Obrigado, Afonzinho, obrigado a todos que compareciam aqui nesta noite Prestigiar o nosso trabalho, né? É muito difícil ter um programa desse que sempre vai gostar disso, né? Quem já tá na estrada e quem tá começando Obrigado, gente! Eu sou fã! Eu sou fã! O momento é o remédio adequado pro meu coração Vou beber o que eu puder Por favor, não me leve a mal